E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês os melhores aplicativos da semana para Android. O primeiro aplicativo é esse, o Sync Pints, aplicativo bem legal para você fazer desenhos. Então você vem aqui e desenha o que você quer e o legal é que tem esse efeito. Aqui no cantinho você pode escolher outras cores, então tem diversas cores aqui bem interessantes. E se você puxar esse menuzinho aqui embaixo, ele te mostra outros tipos de escovas. Aí você escolhe o que você quer e usa. Então bem legal mesmo o aplicativo, bem diferente para fazer aqui desenhos diferentes também. O segundo aplicativo é o aplicativo oficial da Amazon. Recomendo esse aplicativo pelo seguinte, direto a Amazon dá vários aplicativos grátis para usuários do Android. Então se você vir aqui, tem apps e games para Android. Então aqui são games pagos, aplicativos pagos, tem alguns grátis aqui também. Por exemplo, você pode baixar aqui o Sonic Dash de graça. Só que para isso você tem que ter o aplicativo da Amazon e também criar uma conta. Então você vem aqui e cria uma conta na Amazon e baixa aqui os games e aplicativos. Eu não sei se esse Sonic é grátis, mas direto eles dão games grátis e também aplicativos grátis. Aplicativos e games que são pagos, mas eles dão. Eu acho que vocês entenderam a ideia. Ok? Então baixe o aplicativo aí da Amazon, vale muito a pena. Porque direto você vai acabar ganhando games aqui, aplicativos para Android. E o terceiro aplicativo é o Material Manager. Ele é um aplicativo para você gerenciar os seus arquivos. A diferença é que ele vem já com o design novo do Google, do Material Design. Então está aqui, aqui são as pastas que você pode abrir e tal. Você vai ir navegando. Se você puxar aqui no lado esquerdo, você pode acessar aqui o cartão SD, câmera, armazenamento interno, downloads, imagens. Se você clicar aqui no mais, você pode criar uma nova pasta, um novo arquivo. Então muito legal mesmo esse aplicativo. Bom, esses foram os três aplicativos de hoje. Como sempre, o link para download de cada um vai estar na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.